Música Você sabe o que é a pedagogia Valdo? Ela foi criada pelo filósofo austríaco Rudolf Steiner e se baseia no desenvolvimento pleno do ser humano respeitando a individualidade de cada etapa do crescimento das crianças e dos jovens Aqui aprendemos observando e interagindo com a natureza vivendo experiências desafiadoras e reais A arte ajuda a expressar nossas emoções e a nossa criatividade Trabalhos manuais, artes, música e teatro são várias as formas de expressões que temos na nossa escola Aqui produzimos o nosso próprio material escolar E nossos cadernos são exemplos da aplicação da arte na educação Valorizamos discussões e trabalhos em grupos Assim aprendemos a respeitar o outro e suas ideias, mesmo que sejam divergentes das nossas Na educação infantil e ensino médio, vivenciamos cada momento dessa trajetória na escola Aprendemos de forma humanizada e como comunidade Por isso, aprendemos para o resto da vida Escola Waldorf João Guimarães Rosa E aí E aí E aí